Eu estava numa encruzilhada e a poesia apareceu assim como uma salvação para mim. A poesia marginal surge num momento de maior dureza da ditadura militar. O que me parece que caracteriza mais esse tipo de poesia é a espontaneidade e uma reação às formas convencionais. Quer dizer, nós poetas fazíamos os livros mimeografados e a gente mesmo grampeava, carimbava o livro e saía vendendo. A poesia quando chega não respeita nada. O Poema Sujo é um poema que tem como base a minha vida em São Luís do Maranhão. Todo poeta, todo criador é um crítico ao mesmo tempo. Você não pode escrever se você não tiver visão crítica do que você faz. A cada momento, essa palavra é essa ou não é? Essa é melhor ou é? É crítica. Eu avalio a estrofe que eu acabei de fazer. Tá boa? Não tá boa? Não tá. Apago. Faça de novo. Quem não gosta de música, né? Passarinho não canta à toa. Eu quero em meu escritório em cima da minha vida Na minha cura de carro, eu quero colocar o seu preto Só o ano inteiro, um marzão de dar gosto. Verão 40 graus. E esse sujeito aqui de palitó, gravata, borboleta, chapéu e guarda-chuva... O cara está lá embaixo Está conversando com o reverendo Deve estar encomendando a minha alma Será um cobrador? Não consigo dormir Vou ter que apelar O pintor, ele estrutura o espaço em cor Eu estruturo o espaço em linha E a cor entra como grifo, como ênfase Em um certo momento Por isso é desenho, não é pintura O grande prazer, né? Do trabalho, da produção É estar o tempo todo com as mãos ocupadas, né? Então, às vezes são três, quatro, cinco horas da manhã E eu tô lá trabalhando Daí que eu me dou conta Quando começo a clarear Começo a ouvir os pássaros Que eu percebo que tá na hora de parar